Fala aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô daí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite E no vídeo de hoje eu trarei com vocês, como prometido, eu vou explicar aqui através de uma teoria como é a raça do Diago Então vamos lá, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo Então a gente vai ver uma teoria organizada com fatos e certas mitologias envolvendo o Ben 10 E essa teoria ela usa de dados oficiais, pode confiar, mas ela em si não tem confirmação canônica Afinal ela é uma teoria e só seria oficializada caso algum diretor de Ben 10 afirmasse, tá ligado? Então você tem total livre arbítrio pra acreditar nela ou não, você que decide, beleza? Deixando claro isso, vamos lá Ó, o Diagon, ele é um dos maiores vilões de toda a saga Ben 10, isso a gente não pode negar Ele transformou toda a humanidade em seus lacaios, dominou a Gwen e até descreveu ela como o ser mais poderoso do mundo Como ele é da outra dimensão, fala mundo, pra ele pode ser sinônimo de planeta, ele poderia estar se referindo à dimensão principal Só que assim, em relação a isso, o Matt Schoen disse mais tarde que não pensa assim Embora eu tenha sido ele que escreveu o episódio Mas vale lembrar que a Gwen no totalitário de uma anodita, ela seria incrivelmente poderosa E querendo ou não, a afirmação do Diagon faz sentido Dá pra no futuro trazer um vídeo falando do potencial máximo de uma anodita Viu? Eu vou fazer esse vídeo aí, tá prometido Me cobrem pra eu fazer depois, tá bom? Bom, e o Diagon, ele foi descrito pelo Azimuth como um ser que dominou inúmeros universos antes de enviar o Prime De acordo com o Vilgax, o Ben com os poderes do Diagon poderia eliminar o próprio conceito de maldade da existência É até difícil de criar, às vezes, que uma criatura tão forte foi derrotada por algo tão simples como a máquina de absorção do poder do Vilgax Mas aí, todo mundo tem suas fraquezas, né galera? E assim, quando a gente era criança, era complexo, né? Entender porque o Ben não concordou e ia acabar com todo o mal Isso não seria algo bom? A gente pensava assim, né? Eu pensava assim, pelo menos, não sei vocês Mas quando criança, eu pensava assim Eu achei que o Ben não concordou porque ele não é um herói Se não tiver mal, não vai ser uma coisa boa Só que agora a gente pensa diferente, né? Não seria assim Se ele fizesse isso, ele acabaria com o livre-arbítrio E todo mundo seria um fantoche, né? Contraído por uma vontade que não é a sua vontade própria Isso é uma paz forçada, tá entendendo? Porém, mesmo sendo tão grandioso como um vilão A gente sabe bem pouco, né? Sobre ele, a sua espécie Por exemplo, a Wicke, ela considera a sua espécie simplesmente como um demônio Por causa que é a única coisa que todo mundo na série chamou ele Que sou próximo ao suficiente de uma espécie Mas isso aparenta ser mais um adjetivo dado a ele Devido aos seus feitos maléficos, né? Do que de fato, falando da sua espécie E tudo isso levanta a questão do que exatamente seria a espécie do Diago Ó, pra começar a análise, temos que é um dos lugares mais interessantes de Ben 10 O Ledio Domain Quando a Encantriz, ela sacrifica todas as almas da dimensão Sendo 600 milhões de almas Que, na verdade, é um número bem pequeno, né? Pra um lugar que é confirmado ser tão grande quanto o universo Quem aparece pra recolher todas as almas é ninguém mais, ninguém menos que o próprio Diago E a Encantriz chama ele como o Ancião Ele até demonstrando grande sabedoria sobre a lei de troca equivalente da magia Daí ela oferece todas as almas pra ele em troca de trazer o pai morto da Encantriz Que a gente chama aqui, traduzido o nome dele do O Feiticeiro Que o Diago, surpreendentemente, faz facilmente Isso não apenas coloca o controle sobre o fluxo de alma entre o mundo dos vivos e pós-mortos Isso num momento onde ele tava quase sem poder, né? Por causa que, nesse episódio, ele tá selado e sem o coração Que é a principal fonte do seu poder, né? Mas isso também dá a nós a noção de que a identidade da sua espécie Pode ser tão primordial e fundamental pra realidade de alguma forma Sendo ele uma identidade anciã Que até mesmo alguém com uma Encantriz Que tem a runa afro Que comandou toda a mana e a magia Elas precisarem consultar pra acessar o nível de poder maior Então ele é muito importante Então sendo assim, a primeira afirmação que a gente pode ter É que a espécie do Diago são entidades fundamentais Que elas estão acima de conceitos importantes da realidade e os comandos O Diago pode ser da magia E outros podem ser de outros aspectos Como energia cósmica Ou fluxo temporal Ou nexus multiversal É um exemplo, tá ligado? Mas se essa espécie é tão importante assim Então qual é o papel deles na criação de todas as coisas? Vamos analisar Primeiro, qual é a fonte? Sabemos que todos os universos em M10 São frutos dos experimentos dos contumelhos, né? Sem números teoricamente falando, né? A representação da Miofieixo Que são os criadores de M10 Eles têm até quatro membros Assim como a Miofieixo Já pararam pra pensar nisso? Que cegueira foi essa, Daniel? Os contumelhos são em três Até o Vupi Mancer veria Isso e é porque ele nem tem olhos Mas isso foi bom porque deu mais tempo de vídeo A realidade depois de criada Foi alterada muitas vezes pelo Sabe Celeste A gente sabe muito bem disso Que teoricamente falando São os roteiristas e desenhistas da série Mas se essas são as fontes de tudo que existe no universo de M10 O que é a fonte disso? Segundo Derek J. White Os Sabe Celestiais perceberam o quão perigoso seus poderes eram E aí invocaram grandes restrições Ou seja, tecnicamente são uma espécie que surgiu e evoluiu Que nem todas as outras E os contumelhos vêm do plano superior da quinta dimensão Mas de onde vêm essas coisas? Teoricamente a origem de todas as coisas em M10 É o centro da criação É o local que segundo o paradoxo É o lugar onde as ideias se tornam realidade Podem começar dizendo onde fica o centro da criação É a fonte do maior poder do universo É onde as ideias se tornam realidade Sendo provavelmente a fonte de toda a existência E esse conceito na verdade reflete bastante no personagem que inspirou o Diago Que é o Cachulo Basicamente nos mitos de Cachulo A entidade é descendente de Azatut Uma entidade que está dormindo E seu sonho é toda a realidade Com as suas ideias se tornando verdade Assim como no centro da criação Isso tudo é muito interessante Por causa que é possível que o centro da criação uma vez Foi uma entidade que deu origem à espécie do Diago Como você se pergunta? Ora, da mesma forma que o Diago agora é só um poder que existe dentro da escalão Ele costumava ser uma entidade Mas transformou em uma coisa Então essa teoria aqui elaborada É que o Diago e os seus iguais São descendentes que transformavam suas ideias em realidade Assim como é nos mitos do Cachulo Cada um desses descendentes virou um mestre de algum aspecto da realidade E eventualmente por algum motivo Essa entidade primordial morreu E o seu poder virou o centro da criação Onde ideias viram realidade Então os sapos e celestiais evoluíram lá E agora são os que controlam esse poder sobre a realidade Comandando ela Então essa teoria, viu galera Muito massa Na minha opinião eu achei bem legal Bem construída Bem conexa E conecta, tá entendendo? Tipo, as entidades em Ben 10 Foi um vídeo que eu trouxe essa semana Sobre as entidades e tudo mais E o Diago mostra assim Ele sendo muito poderoso Sendo demônio extradimensional Ele tem que ter a sua importância No universo Ben 10 Mas como eu falei, né galera Essa teoria aqui Você decide, você acredita Não tem todo o livre-arbítrio e tudo mais É como diria o Ben Com o livre-arbítrio Que é inerente a todos Então deixa aí nos comentários O que é que você achou Comenta também quais próximos temas Eu posso trazer aqui pro canal Se você tá gostando desses conteúdos assim Mais informativos Mais teóricos, viu E pode ficar tranquilo Que vai ter muito conteúdo Muito da hora de Ben 10 aí Também vai ter uns tops aí Futuramente, viu galera Se preparem que O conteúdo do Ben 10 aqui Vai tá muito massa, viu Então é isso Deixa aquele like Se inscreve no canal Seja membro Atos nenhum Falou e tchau 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 Tchau